Quando a gente pensa num artista que se dedica de fato, a gente fala Puxa, será que ele começou cedo e já logo criança percebeu o quanto que se daria muito bem nesse caminho? Esse nosso convidado se encaixa bem nisso. Começou com 5 anos tocando piano, depois foi mudando de instrumento em instrumento e agora conseguiu juntar tudo isso num trabalho maravilhoso. Dá uma olhadinha lá, Rafael Nanete ao vivo. Bem-vindo! Me conte agora tudo de uma vez Segredos, não mais secretos pra nós dois Meu vício já era você antes Tudo bem? Como vai? Eu tô bem, graças a Deus. Você tá bem? Eu tô ótimo. Agora, ficamos melhor todos nós aqui porque ouçam gostoso esse seu, né? Olha, se você que tá falando, tá dito, né? Tá falado. E eu tava dando uma fuçadinha aqui no seu CD e tava vendo que não só você começou com 5 anos, né? A tocar os instrumentos, mas também se descobriu como um compositor uns anos atrás, né? Pois é. O processo foi meio que acontecendo aos poucos, né? Natural, né? Eu comecei a tocar o piano aos 5 anos de idade, comecei fazendo as aulas e assim, já aquela coisa de criança, né? Mas por que você queria ou por que a mãe insistia? Eu queria. Na verdade, a história, assim, resumida é que eu queria tocar cavaquinho aos 5 anos de idade. Ah, cavaquinho! É, e pedi de presente de Natal. Minha mãe me deu e me colocou na aula. Mas como eu era muito pequenininho pra fazer cavaquinho, tinha que ter mais força na mão, a mão era pequena, me colocaram no piano pra não perder o interesse. Então, eu acabei me tornando um pianista, não quis sair do piano. Então, a partir do piano, comecei a cantar, comecei a tocar outros instrumentos, violão, mas eu sou um pianista, né? E o cavaquinho? Ah, o cavaquinho tá bem guardado lá, viu? Não saiu do armário, não, não saiu, não. Mas só como lembrança do início de uma câmera musical. É, eu não tenho coragem de vender ele, não, mas também deixei ele lá e ele tá bem lá. Você morou por um tempo nos Estados Unidos? Eu morei, morei. Foi quando eu comecei a tocar e fazer composições em inglês também. Aí eu comecei a consolidar esse meu interesse pela música, né? Por mais que eu tenha feito uma faculdade, eu sou jornalista, né? Formado em jornalismo. Mas tudo, tudo... Eu sempre costumei falar que é um hobby, né? A minha vida é a música. Quer dizer, o jornalismo é um hobby? Vivo o hobby. As pessoas perguntavam, ei, você faz o quê? Eu faço música, mas o meu hobby é, assim, de vez em quando eu vou pra faculdade e faço jornalismo. Pra você, você se imagina um dia sendo um jornalista ou não? Olha, eu já me imaginei, mas nunca separado uma coisa da outra. Hoje, de jeito nenhum. Só se for um jornalista ligado à música, né? Quem sabe ali, é um jornalista musical. É, pode ser. Mas não pode parar de cantar. Deixa eu mostrar mais uma vez o CD aqui. Lembrar que tem composições aqui também, do Rafael, né? É, não, todas as composições são minhas. E que você em casa tem a oportunidade de assisti-lo nos shows. Agora, dia 10 de abril, Niterói, em janeiro. Isso, dia 10 de abril, em Niterói. E dia 16 de abril, parece que a gente vai estar lá no Nordeste. João Pessoa. E aqui em São Paulo? Pois é, estou devendo um show aqui pra vocês, né? Olha, o que você tem que fazer é acessar o site. Uma equilibração aí pra vocês, um parabéns enorme pra TV Gazeta, que está completando 40 anos, né? É, é bastante tempo. É, é mais que eu, né? Não, e menos do que eu tenho 41 anos. Tudo bem, tudo bem, nem tudo é assim pra vocês. Parabéns aí pra TV Gazeta, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso, viu? Se eu não me conheço aqui, é um grande prazer. Espero que você venha mais um milhão de vezes. Com certeza. Mama, um beijo, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. E a gente pode encerrar com a gente? Parabéns, menino. Claro. Vambora, Rafael Danete. Vambora. Posso escutar, mas não posso te ver. Ligo o rádio e a nossa canção. Só pra lembrar eu já vou te esquecer. Vou te desligar, não muda a estação. Corro pra sala e ligo a TV. Tento mudar nossa programação. Só sua imagem vem aparecer. Tá parecendo até a assombração. Saio pra rua, mas não vou fugir. Vou pra provar que o condom é meu. Mas tudo que vejo é pra confundir. O meu caminho parece o seu. Por onde eu passo, passamos ali. Olho no espelho, mas não sou eu. Já não consigo te abstrair. Por que é tão fácil entender? É que eu amo você. É tão fácil explicar. Não consigo esquecer. Não consigo esquecer. Não consigo parar de te amar. Oh, amar. Posso escutar, mas não posso te ver. Ligo o rádio e a nossa canção. Só pra lembrar eu já vou te esquecer. Vou te desligar, não muda a estação. Corro pra sala e ligo a TV. Tento mudar nossa programação. Só sua imagem vem aparecer. Tá parecendo até a assombração. Saio pra rua, mas não vou fugir. Vou pra provar que o controle é meu. Mas tudo que vejo é pra confundir. O meu caminho parece o seu. Por onde eu passo, passamos ali. Olho no espelho, mas não sou eu. Já não consigo te abstrair. Por que é tão fácil entender? É que eu amo você. É tão fácil explicar. Não consigo esquecer. Não consigo parar de te amar. Oh, amar. É tão fácil entender. É que eu amo você. É que eu amo você. É tão fácil explicar. Não consigo esquecer. Não consigo esquecer. Não consigo parar. É tão fácil entender. Mulheres. Oferecimento.